O pensamento de Montesquieu não é assim o maior e o mais sistemático que se conhece na história da filosofia. Porém, é tão marcante e tão importante que ele alcança e ele influencia a nossa maneira de fazer e de entender política até hoje, inclusive no Brasil. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, playlist do Brevemente, como vocês viram. E agora, para discutir a tripartição de poder em Montesquieu. Mas antes, eu quero pedir para você já vir aqui embaixo no comecinho do vídeo, se inscrever se você não é inscrito, deixar o seu like, a sua curtida e ativar o sininho das notificações para que o nosso canal seja considerado pelo YouTube, uma vez que ele não tem distribuído muito o nosso conteúdo pela internet. E também, durante o vídeo, deixa aqui embaixo a sua pergunta, a sua contribuição, que a gente pode continuar conversando. Montesquieu, para quem não sabe, não é o nome desse filósofo. Isso é um título que ele recebeu porque ele virou barão de uma região da França. Então, barão de Montesquieu. Porém, o nome dele é Charles-Louis de Secundário. Esse filósofo é importante porque ele está inserido no contexto da Europa no momento em que se pensa a efetivação, a fecundidade da política, do exercício político. No momento também da Europa, e a gente está falando aqui exatamente do meio do século XVIII, em que o poder da igreja já havia sendo questionado há muito tempo. Portanto, também aquilo que adivinha do poder da igreja em relação à política, que nesse caso é o direito divino de governar nas monarquias, nos absolutismos, também estava sendo posto em xeque. Não é novidade, inclusive, que a igreja precisava se dividir ou se separar do âmbito do Estado. Esse assunto, inclusive, o Maquiavel, anos, muitos anos antes, já tinha colocado lá no seu livro, O Príncipe, na sua visão realista de política. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo mais antiguinho, mas muito bom, para você conferir o resumão do Príncipe do Maquiavel. Além disso, ali também, no mesmo contexto, já estavam pensando o próprio Voltaire e também o Rousseau, outros dois pensadores que estavam funcionando numa lógica iluminista, por um lado dessa separação da igreja do Estado, no caso do Voltaire, e no caso do Rousseau, de uma maior participação do povo no poder. O livro de maior influência e mais importante do Montesquieu é de 1748, chamado O Espírito das Leis. Ali, uma das bases argumentativas do autor é a seguinte, não importa exatamente quem exerce o poder, ou seja, quem está à frente de um reinado, ou de uma monarquia, ou outro tipo de funcionamento constitucional. O que importa, na verdade, é o como. Como esse líder exerce o poder. Porque, para ele, havia um grande perigo no exercício do poder, que era qualquer governo, e qualquer mesmo, seja democrático, seja monocrático, cair numa situação de despotismo. Em que só a vontade do líder seja respeitada, funcione e se exerça. Portanto, quando a gente fala de como funciona o poder, a gente está falando de uma constituição, de leis. Leis que possam balizar o exercício desse poder, e que, ao mesmo tempo, possam funcionar para que a justiça, ou, nesse caso, a lei, possa ser posta em prática. Segundo Montesquieu, todo homem vestido de poder é tentado a abusar dele. Ora, como isso funciona para qualquer pessoa, e para qualquer estilo, e para qualquer sistema de poder, nesse caso, nós precisamos estar atentos, não a quem, mas como. E como eu já acabei de dizer, esse como só funciona através de uma constituição. Então, nos olhos, tem que estar voltados para a constituição desse sistema político. Porque um déspota, ou um poder despotista, não respeita a liberdade individual dos cidadãos. E isso é importantíssimo para o Montesquieu. De fato, tem que haver, então, uma regulação. Só que ele vai perceber quem pode frear, regular, vigiar o poder. Aí, essa frase conhecidíssima dele, que é Só o poder freia o poder. Vamos falar, então, do assunto central da teoria dele, que é a tripartição do poder. Então, já que só o poder freia o poder, eu preciso, constitucionalmente, separar a ação desse poder. Uma vez que, se esse poder estiver reunido na mão de uma pessoa, de um grupo, isso pode degringolar, isso pode sair do controle. Essa separação do poder não é exatamente uma novidade para a filosofia política. Lá no século V a.C., Roma já experimentava uma certa separação das atividades de política. Lá na Inglaterra, também no século XVII, com a Revolução Gloriosa, já havia uma experimentação dessa separação do poder. O que o Montesquieu faz aqui é teorizar e propor a melhor maneira disso ser exercido. Portanto, ele chega a pensar que um órgão precisa criar as leis, debater essas leis, o segundo precisa executar essas leis, e o terceiro precisa vigiar, perceber se essas leis estão sendo postas à prova ou não, e se possível até julgar essas leis. Tem também na teoria dele um espaço inicial ali na argumentação para uma criação de um quarto poder, que seria uma espécie de poder moderador, que ficaria à disposição de olhar e perceber se esses outros três poderes estavam funcionando da maneira que deveriam funcionar. Ora, mas se existisse algum poder que precisasse moderar os outros, mais uma vez a gente cairia naquela ideia de que tem sempre alguém acima. Portanto, cada poder individualmente vai moderar o outro. Cada um vai vigiar e ser vigiado. E aí cai numa lei até antiga de que o rei reina, mas não governa. O primeiro poder, então, o Montesquieu vai chamar de poder legislativo. É aquele que é capaz e que tem que pensar, discutir as leis, propor e formalizar essas leis, legislar. O segundo poder, ele vai chamar de poder executivo. Sim, é esse poder que põe em prática o funcionamento dessa lei. Fazê-la ser cumprida e administrada em todo o território. Já o poder judiciário, que é o terceiro poder, ele vai ficar para interpretar a lei e fiscalizar a lei. Tá gostando do vídeo? Então agora vai ficar aqui um bônus pra você, em complementação à tripartição do poder, que é o entendimento do Montesquieu sobre liberdade e que conversa em muito com a teoria política. E não desliga o vídeo porque eu tenho um recadinho importante pra você lá no final. Bom, então, o que seria liberdade nesse contexto? Uma liberdade também política. Para o Montesquieu, liberdade é exatamente obedecer a lei. Que por parte do cidadão seria cumprir a legislação e por parte dos legisladores, dos governantes, seria não abusar do poder que a ele foi confiado. Portanto, toda a liberdade, ela funciona e ela existe em função das leis. E a lei, o que é, então? É aquilo que emana da realidade, não de um conceito ideal, mas daquilo que é real, local e também temporal. Por isso, ela pode ser discutida e também mudada. Nesse caso, não se pode falar exatamente que a lei tem que ser mais ou menos justa. Ou você pode dizer, essa lei não é justa. O vocabulário agora tem que ser mudado. Porque, na verdade, quando se fala de leis, tem que se falar de que esta lei é mais ou menos adequada. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essa teoria ou se você conheceu agora. E também, eu tenho um recado muito importante para dar para você. Essa semana, o canal vai avançar para uma nova fase. Sim, haverá uma novidade que eu vou te contar exclusivamente. Primeiro, onde? Na lista de e-mails. A nossa newsletter. Não sabe do que eu estou falando? Então, vem aqui embaixo, correndo. Se inscreva na nossa newsletter, porque você vai receber por lá, primeiro, essa novidade. Além disso, toda sexta-feira, eu envio para você um conteúdo novinho em folha, exclusivo, com muito material. Também, se você quiser conhecer melhor o meu livro lançado recentemente, Nietzsche e a Gargalhada Dionisíaca, tem um link aqui embaixo para você também conhecer melhor e saber onde pode adquirir. Aqui do lado, como sempre, dois outros vídeos que podem complementar o conhecimento que você adquiriu aqui. A gente se vê numa próxima com novidade. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho